Fala rotineiros, está começando um Rotineiro News com uma notícia aí de última hora. O apresentador Marcelo Rezende gravou um vídeo para falar de como ele está. A parte triste é que o apresentador jornalista está irreconhecível e isso vem chocando a internet e deixou muitos fãs preocupados. Eu vou trazer o vídeo aí para vocês, roda o vídeo. Olha, muita gente vive de boato e no meu caso eu até entendo. Não é toda hora que tem uma informação, mas nós devemos esquecer o boato. O que eu tenho, a doença que eu tenho, o câncer que eu tenho, tem altos e baixos, é como uma montanha rusa. Agora eu estou lá em cima, agora eu estou lá embaixo. O mais importante é que eu estou firme e estar firme é aqui, onde a mente funciona. E eu estou firme para enfrentar os baixos até chegar o momento em que o alto vai deslizar. E aí a cura vai chegar. E eu tenho certeza dela. Porque Deus está comigo, Deus está contigo. E aí, rotineiros, o que vocês acharam? Opinem nos comentários, se inscrevam no canal. Eu estou indicando mais alguns vídeos aí na tela para vocês. E eu volto a qualquer hora com mais um Rotineiro News. Fui!